E sabade é dia de baile dentro da comunidade Tudo lombradão no braço, várias tatuagens Passei em cima da meiota, ela ficou na atividade Ficou na atividade Ficou na atividade Vai jogando a bunda, sarrando na glock Vai jogando a bunda, sarrando na glock Ficou à vontade, que o pretino pode ficar à vontade Ficou na atividade Vai jogando a bunda, sarrando na glock Vai jogando a bunda, sarrando na glock Ficou à vontade, que o pretino pode ficar à vontade Ele não pode E sabade é dia de baile dentro da comunidade Tudo lombradão no braço, várias tatuagens Passei em cima da meiota, ela ficou na atividade Ficou na atividade Ficou na atividade Vai jogando a bunda, sarrando na glock Vai jogando a bunda, sarrando na glock Ficou à vontade, que o pretino pode ficar à vontade Vai jogando a bunda, sarrando na glock Vai jogando a bunda, sarrando na glock Ficou à vontade, que o pretino pode ficar à vontade Ele não pode Ficou à vontade, que o pretino pode ficar à vontade Ficou à vontade